Tô de passar Muitas propostas e guerra pra travar Tem um leão tentando me tragar Mas vigiando a brecha já fechei Porque do Criador eu me lembrei O dia mau não vai me alcançar Geração forte tem que suportar Da minha fraqueza vi o teu poder E dos espinhos graça renascer Não trocarei minha aliança não Por um momento de aceitação O que eu tenho ninguém vai roubar Sou sua flecha pode me lançar Tô de passagem, sou separado Deus já me comprou Não voltarei ao velho homem, sou Nascido do Espírito de Deus Aonde o vento sopra lá vou eu Muita proposta e guerra pra travar Tem um leão tentando me tragar Mas vigiando a brecha já fechei Porque do Criador eu me lembrei O dia mau não vai me alcançar Geração forte tem que suportar Na minha fraqueza vi o teu poder E dos espinhos graça renascer Não trocarei minha aliança não Por um momento de aceitação O que eu tenho ninguém vai roubar Sou sua flecha pode me lançar Pode me lançar Pode me lançar Onde está a geração que quer ser lançado Como flecha na mão do guerreiro Somos seus Usa-nos como quiseres Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, usa-me Esse é o nosso desejo Usa-me, usa-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor O dia mau não vai me alcançar Geração forte tem que suportar Suporte em nome de Jesus Pelo Espírito E dos espinhos graça renascer Não trocarei minha aliança não Por um momento de aceitação Sou sua flecha O dia mau não vai me alcançar Geração forte tem que suportar Que a terra creme o teu poder E dos espinhos graça renascer Não trocarei minha aliança não Por um momento de aceitação O dia mau não vai me alcançar Só tua flecha pode me lançar Oh, tua flecha Só tua flecha pode me lançar Oh, tua flecha Tchau É Tchau Tchau